Fala aí rapaziada, final do campeonato carioca Flamengo e Nova Iguaçu, teve um final assim diferente, o Tite adotou uma postura ali bem legal, uma coisa bem humanizada, eu queria convidar vocês para a gente entender essa história juntos aqui, valeu, vamos ver o que o técnico Nova Iguaçu falou sobre a situação. Final, o título não veio hoje, mas a campanha do Nova Iguaçu, ela é impressionante, a primeira final do Nova Iguaçu, queria que você falasse um pouco sobre essa campanha e agora ali no final teve um presente, o Tite te deu a medalha de campeão, como é que foi isso? Primeiramente boa noite, a campanha é algo que realmente a gente conseguiu fazer algo para entrar para a história, são tantas coisas envolvidas, é muito bom, isso aí é só gratidão, o percurso até a final, até esse momento foi algo que realmente fica difícil de entender, de você achar um adjetivo para tudo o que aconteceu aqui, mas eu faria um somatório de gratidão, de amor, de agradecer a Deus por tudo, o que Deus promoveu para a gente nesse momento aqui, esse cuidado da imprensa com todos nós, então realmente é algo fantástico, espetacular, é aquilo, só agradecer a Deus mesmo, muito amor e gratidão e conseguir unir tudo para fazer um adjetivo diferente, somar todos esses adjetivos. E a medalha de campeão que o Tite te deu de presente agora vai ser um presente para o filhão, é isso? Rapaz, isso daqui eu vou ter que guardar de uma forma assim que, como se fosse um presente de uma mãe para um filho, né, é algo realmente que é difícil, você não tem como mensurar, né, porque realmente é uma atitude aplausiva, é uma atitude de humanismo, é uma atitude de amor, de carinho, de respeito, por tudo aquilo que nós fizemos. E eu, se eu pudesse, eu daria um pedacinho dessa medalha para cada um que participou, de todos, desde o presidente, até os atletas, até todas as tias, porque a gente sabe o quanto e eu costumo dizer que a gente se nutrir de coisas boas é muito bom, e não seria nada mais justo de eu retribuir dessa forma também, por tudo o que aconteceu conosco nesse momento. Tá, muito obrigado e parabéns. Essa daqui era a fim. É, é isso aí, rapaziada, foi um gesto nobre do Tite, acabou presenteando o técnico do Novo Iguaçu, com a medalha de campeão, eu acho que ele ganha alguns pontos aí com a sociedade, com a própria vida dele, né, então, é isso aí, rapaziada. Se você gostar, deixa aquele like aí, se inscreve no canal, bora! Se inscreve no canal, bora!